Agora tá começando mais um vídeo, e gente, o vídeo de hoje é diferente, a gente tá indo andar de jet A gente acordou um pouco mais cedo hoje, porém não veio todo mundo Porque o pessoal é acostumado a acordar tarde, e ninguém conseguiu acordar Tipo assim, só o pessoal que tá aqui mesmo Jesse ficou no Lengalenga lá, não quis também levantar E aqui a gente tá já arrumando as coisas pra poder sair, aqui tá o jet Cebozinho nem dormiu essa noite, né Cebozinho? Fala o pessoal aqui Só esperando a hora de subir no jet Ele ia pra São Paulo, e ele nem foi pra São Paulo Ele ia pra São Paulo cortar o cabelo Aí ele ficou sabendo que a gente ia andar de jet, e ele falou Ah, que? Eu vou pra São Paulo o que? Eu vou andar de jet Aí aqui a gente já tá arrumando os jets, ó, tá aqui O carro também já tá aqui Bora ver no que vai dar aí, só vai acompanhando Vai deixando o like, se inscrevendo no canal se vocês estão gostando dos conteúdos Sou muito feliz que batemos 100k aí, e já já volto com vocês Estamos de chegar, aqui tá uma ventaninha Aí ó, ó, ó a vida do cara Ó a vida Bora acordar, né, meu amor? Acordar Acorda cedo, gente, depois fica aí, ó Jesse vai chegar aí, daqui a pouco Jesse falou assim, gente, mais tarde eu vou Aí de ontem, esquece, mais tarde eu vou ver se ela vai chegar aqui Juninho, o seu bozinho foi andar de jet Por aqui já já eu volto a filmar pra vocês Eu vou filmar de takes, takes É... Vini vai na boia? Vai na boia, Vini? Não, 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 querida, você vai na boia? 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 Você vai comprar quarto, você vai na boia? Você vai na boia? Ah, você pode ser doido, tadinho O cara nem dormiu, mano, tá ali Não foi por causa disso não, foi por causa de coisa colocada na cabeça dele Ih... Colocaram coisa na cabeça de setor assim, de boia Ih, olá, velho Do nada ele solta umas 10 Tá gravando? Tá gravando? Nossa, não tinha visto Não tinha visto Ih... Se emociona aí, ó Quando você emociona acontece essas coisas Vai na cabeça da... Não, vai... Tem que ir pulando Tem que ir pulando Tem que ir pulando Tem que ir pulando Não vai ficar mais dentro do outro agora Ah, vai... Infini, tá louco Isso aqui As perninhas cruzadas A... A marrinha Eita Só faltou nós naquela casa ali, ó, troca, ó Ó, amor Aquela casa ali é brava, ó Eu nem falei o que que é ainda Olha lá Dá pra falar Nossa, amor Aquela casa ali é top, hein Vamos comprar ela Ela vai comprar ela daqui Eu tô nessa moda aqui Você vai cantinho Não, não, não Olha lá Ó o Sebinho O Sebinho já chegando, ó Como é? Como é? Muito bom O Sebinho veio na blazer lá Como é que você gostou? O Sebinho veio na blazer lá e foi andar com bem da mancha Olha lá Olha o Sebinho Eu espero que ele chegar O Sebãozinho Gostou, o Sebãozinho? Muito bem Que essa foi a experiência? A experiência é que a água fica andando Que estencinho A água anda... Ô, mas acendeu não? Acendeu o quê? Acendeu o quê? oi 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 fazer um tiktok começa a gravar olá 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 filha da internet aí você vai voltar aqui salve tropa agora a gente está mandando um chat vamos jogar água no minipolo vamos jogar um minipolo agora o que você vai fazer agora vai dar uma vai dar uma vai dar uma doente nossa eu tenho um remédio aqui não olha está enchendo para o vini parece chá eita o cebinho já está ali já praticando daqui a pouco ele vai ele vai brincar na boia e aí cebinho vai ser louco esse bagulho aí hein mano é muita sorte a corda estava aí você viu está aí a corda? melhor ainda gostei sim não de outro jet não de outro jet é oxe cebozinho nossa 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 mano do cebinho só está um barro velho nossa não dá é perigoso ir com outro jet porque pode bater não mas fica longe fica de longe então quer vir no jet comigo? eu acho que é melhor segura aí olha lá o cebinho tá emocionados? sei lá jet tropa a ceia do cebinho qual que é cebinho? oi qual que é a ceia? Harry Potter olha Harry Potter eu vou segurar aqui olha Harry Potter quando estiver muito longe eu vou soltar devagarzinho né? tá bom então mano cadê seu boné cebozinho? tá lá nossa peraí mano eu tenho que eu tenho que olhar meu cabelo eita já amarrei meu cabelo puxa a corda aí cebinho pra não ficar quieto ele já puxou já vai soltando vai soltando vai soltando vai soltando você ele tá amarrado ele tá amarrado deixa o lodo não vai vai tá amarrado ele tá amarrado Mas tem que parar Nossa mano Tem que parar Eu estai Para que mora crafte Assigne Ah, 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 ah. E aí, é bom? Vai lá, pega a banha lá, a banha, vou trazer a banha, puxar sobre a corda, espagazinho. E aí, eu vou apoiar ela aqui e você vai subir. Gostou, Cebosinho? Gostouzinho, eu clico nessa braça. Cebosinho gritando é pra acabar, mano. Gostou? Quer ir mais? Quer ir de frente assim, deitar de frente? Deita de peito de frente. Você vai voar. De frente assim, ó. Mano, você conseguiu carro de cabeça assim, ó. Eu nem vi como foi. É mais difícil de cair, você vai ter que puxar a corda. Puxar toda a corda de novo, puxa a corda. Assim não vai derrubar o pé, não? Oi? A água. Só erguei o pé. Eu acho que eu vou morrer. Será? Olha o Vini vindo lá, tropa. O Vini vai dar um resgate pra você, tá ligado? Tá. Bora. Conseguiu puxar tudo? Puxou? Vai. Você tem que soltar. Eu vou desligar aqui e já volto. Não, não deixar. Pode ir no Vini. Vai soltando a corda. Já vai tomar lá, já vai tomar. Tá. De mão solta ainda tem ele! Oi? Tá com a mão solta ainda. Caiu, caiu, caiu A boia, a boia Doeu? Doeu, Vini? Não, eu vou de novo É gostoso, mas não era pra você cair agora É que pegou onda de outro jeito Pior que não dá pra ver, mano Então Pô, beleza, hein Mas pensa aí, tá vivo, pô Filmou Pode parar de gravar já ou não? Pode Já deu os 10 minutos? Não, mas pode gravar Finaliza o vídeo aí Só aqui deu 5 do Vini, meu Não, mas foi muito do canal Se vocês gostaram e querem mais vídeo da Boi Não, você falou errado Vai, Vini, finaliza o vídeo Esse é mais um vídeo da Hauser 0,19 Bora 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 Tchau Tchau Tchau